Com os olhos no futuro Do meu flat pensamento Projeto a vida no lombo Do meu flat pensamento Convento tenho segredos Contemporal confidências Acabalo nas lembranças Rumino reminiscências Acabalo nas lembranças Rumino reminiscências O que passou não renego Mas tudo ficou pra trás Quero amanhã das lonjuras A liberdade e a paz Quero cancha pro meu sonho Se tornar realidade Para que o sol dos homens livres Ilumine a humanidade Para que o sol dos homens livres Ilumine a humanidade A humanidade A humanidade A humanidade A humanidade E nesse tranco me largo Pois o meu sonho cresceu Um dia o sol eu encontro Pois um dos livres sou eu Um dia o sol eu encontro Pois um dos livres sou eu Com os olhos no futuro Sou um homem do meu tempo Projeto a vida no lombo Do meu flat pensamento Projeto a vida no lombo Projeto a vida no lombo Do meu flat pensamento O vento tem os segredos Contemporal confidências Acabalo nas lembranças Rumino reminiscências Acabalo nas lembranças Rumino reminiscências O que passou no ramego Mas tudo ficou pra trás Quero amanhã Quero amanhã das lonjuras A liberdade e a paz Quero cancha pro meu sonho Se tornar realidade Pra que o sol dos homens livres Ilumine a humanidade Pra que o sol dos homens livres Ilumine a humanidade A humanidade A humanidade A humanidade A humanidade E nesse tranco milagre Pois o meu sonho cresceu Um dia o sol eu encontro Pois um dos livres sou eu Um dia o sol eu encontro Pois um dos livres sou eu Um dia só eu encontro Pois um dos livres sou eu Um dia só eu encontro Pois um dos livres sou eu